Ó pessoal, do jeito que eu faço as soldas, eu vim aqui nesse Broad Scrum Cut Typer Converter e aí eu escrevo o nome da pessoa, vou fazer o da Carla. Carla, peraí que eu vou colocar em minuto. Carla. Felicidades. Aí eu procuro aqui a fonte que eu quero, eu vou colocar pacífico. Ela fica assim, ó. Carla, felicidades. Vamos visualizar pra ver como que fica. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Fechar. Aí eu salvo. Carla, felicidades. Pronto, salve. Agora vamos lá no Canvas. Tchau.